Música Eu me levo pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus Me não vai impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas Voltei no inferno Minha vida se repetirá em teu poder Voltei no inferno Deus a ti aborre o sobretudo natural Vou lutar e vencer Vou lutar e morrer A cada dia vou viver Voltei no inferno Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam Pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus Eu não vou impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mal Deus vai me fazer andar sobre as águas Eu não vou impedir de caminhar Eu não vou impedir de caminhar Minha vida se repetirá Meu poder Eu não vou impedir de caminhar A cada dia vou impedir de caminhar Voltei no inferno Voltei no inferno Minha vida se repetirá Do teu poder Voltei no inferno Você monta Eu vou impedir de caminhar Vou lutar e vencer Vou encarizar Vou boncar e correr A cada dia vou viver A cada dia vou viver Viver o fer do inferno A cada dia vou viver Viver o fer do inferno A cada dia vou viver, vou viver